1-Off. Compa Runga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Raci Bobel. Saca 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2.500 florim. Se bota 1-Off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota 1-Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1-Off para 3 números, bota a gana 25 florim. E se bota 1-Off para 4 números, bota a gana 50 florim. Me nome é Sabo, gana那我們 que bota 1-Off? phm.... homem, posa a conta duche pp viva? Play Camaks Coloto, é loteria de aruba. Vira dona de bombesの vidas. Antona, buuuuusto, ahi р riguald.. Loto, mudando a vida. Loto e lotteria de Aruba, mudando a vida. Para mais informações, visita a nossa página web ou Facebook. Un feliz anoche. Bom dia, o sorteio de lotteria de Aruba, no nosso 4 de outubro de 2017. Meu nome é Alexandre González. Feliz anoche. Meu nome é Isa em Labedi. E o único que nós no estúdio é o nosso representante de lotter, também com a dor de copiar. Não sei lá, como eu disse, que é promessor de Aruba, no nosso 4 de outubro de 2018. Mas nós estamos por suerte no entorno à casa. Próximo bolita, que deve ser o primeiro premio de Aruba, no nosso 4 de outubro de 2018. Deve ser o número 2. Segui, é o número 4. Segunda bolita, deve ser o número 5. Último bolita, deve ser o número 6. Se eu repeti, não vai mais. 2, 4, 5, 6. Segui, é o primeiro premio de Aruba, no nosso 4 de outubro de 2018. Segui, é o primeiro premio de Aruba, no nosso 4 de outubro de 2018. 5, segunda bolita, deve ser o número 4. Número 1. Último bolita, deve ser o número 8. 5, 4, 1, 8, 7. Virei, é o primeiro premio de Aruba, no nosso 4 de outubro de 2018. Número 5. Segui, é o segundo bolita, deve ser o número 9. Número 2. Último bolita, deve ser o número 6. 5, 9, 2, 6, 8, 2, 3. O número 7. Sa gratedere, deve ser o número 7. Então, deve ser o número 6. Número 5. Siguiente bolita, número 9 9, última bolita para Big Four Número 5, 5, 9, 9, 5 Seita Big Four para a noite Seguindo, é um momento que está um one-off One-off de um novo, 81, né? Suerte, um dia a mais 7 Número 5, segunda bolita, número 9 Quatro, última bolita para One-off Tivera número 6 7, 5, 4, 6 Seita One-off para a noite Seja, após nos premios a hora Número 4 de octubre, 2017 Número 9 Seguindo bolita para Quater Número 4, última bolita para Zol Tivera número 4, 9, 4, 4, 4 Seita Zoliac para a noite Para completar este sorteo Aqui nós vamos ver o signo de breve noite Finalizando o premio Zoliac O signo de breve noite Está o signo de Sagitario Sagitario Está o signo de breve noite Lá nós podemos ver a más Alguém número 3, 2, 1,5, 6, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, SUPERI adoption com o loto do sorteio de merdia com as 24 cifras, catorce, back four, one-off, zodiac, e buscou-bocic, chega e meia-suma-tarde com o bogana. O sorteio de merdia com as 2 horas de maio, e o dia da luna, com a sabra, com o domingo, e com a 2 horas de merdia. Vamos, Alexandre, com a gente já pode mais grande para a noite. Obrigado, Isaí. O televidente do box de biança dizia com o loto de dia com o bogana, em total de 55 mil florins, não lhe dá para somente 2 florins, mas também o bogana é soma que nada. Suerte na hora de merdia. A noite no 4 de outubro de 2017, a primeira bolita para o loto de dia, a noite, a bolita número 23, seguindo a bolita número 19, seguindo a bolita número 1, seguindo a bolita número 17, completando o nosso sorteio de ave noche com a bolita número 1, o servite número 1, mas 23, 19, 21, 17 e a bolita número 1. Para bem, se a bogana é a compra e a gana com o loto de dia, este jackpot ave de 55 mil florins. O que se dizia, se é que o jackpot de mais grande ave noche com o jackpot de loto 5, loto 5 tem um total de 320 mil florins, não lhe dá somente 4 florimbo por gana, é suma que não tambe. Suerte na unito do caso. A primeira bolita para o loto 5, ave noche, a bolita número 34, seguindo a bolita número 10, número 32, seguindo a bolita número 8, seguindo a bolita número 12, e nos joker de ave noche, a bolita número 18. Nos repite número 1 vez más, 34, 10, 32, 8, 22, e nos joker número 18. Televidente acompanhame, para nos va a 4 later free, para nos completar el sorteio de loto 5. a bolita número 5. Como leitavam de sorteio de loto 5 a ave noche, nos later free, que é later 6, se é te sale de later com a dia ave noche, nos apazes de ver a pantalla, para nos controlar nosso número non ganado. Se é que debira boa oportunidade, para controlar o número ganado de loto de dia, e tambe loto 5. E vega, no bebo de one-off, ta honga merdia e anoche, se bomecha 4 números da mesma sequencia, que é te sale durante o sorteio, bota gana suma de 2.500 florín, com beta solamente 1 florín. Se bota 1 ofriba 11 números da ires, numbranta igual, e de mesma sequencia, que é o número da que sale durante o sorteio, bota gana 100 florín. Se bota 1 ofriba 2 números, bota gana 25 florín, e se bota 1 ofriba 3 números, bota gana 15 florín. Se bota 1 ofriba 4 números, bota gana 50 florín, desconco vai bim, bota gana toch xona. Fabiano e turganador, nandie, a oenocci, loto e lotteria di Aruba, cambian bies, godor, nandie, porti saran di Aruba. Fala no suba Twitter, like no suba Facebook, e prosultati, ma ita fanoche, bichetano, sirba loto aruba.com. Con felice noche. One-off, compa unga, fa... S corre 4 números, entre 0 pa 9, e rassi bobea. Saca tur 4 números, de mensu order, e bota gana 25500 florín. Si bota one-off pa un número, bota gana 100 florín. Si bota one-off pa dos números, bota gana 25 florín. Si bota one-off pa tres números, bota gana 25 florín. E si bota one-off pa tur 4 números, bota gana 50 florín. Toch! Minobi Sabu, gana onke bota one-off. Rrrrr, rassi bobea. E bia a kico, Gold Rush. Loto e loterrie, dieruba introduzjan ueda novo, de rassi bobea. Pa promebiar. Gold Rush, Tem dois premios maiores de 100 mil florim E esse é inutatura Um record na premio cash Por parte com um total de 1 milhão Punto 12 de 60 mil florim Pedi para o Gold Rush 10 florim, raspa e gana E aqui com o Gold Rush Loto, a loteria de Aruba cambiando vida Para mais informações, visitando a sua página web ou Facebook Oh, pôs a conta duchipa viva Like a Box Loto, a loteria de Aruba Viradoña de Bomezo Vida Antona, por gusto Loto, cambiando vida